Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí meu caro? Nessa semana eu vou trazer alguns exemplos de cálculos sobre juros. Juros simples e juros compostos. Você entende esse negócio? Eu vou falar pra você. Muita gente tem dúvida, até aluno do curso de Excel 9 tem dúvida sobre esse assunto. E a gente tá trazendo aqui explicações de como que você faz esse cálculo no Excel, ok? Bom, eu não sou o primo rico, não sou o primo pobre, só sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel 9. E tô aqui pra te ensinar Excel de verdade. Vem aqui na descrição, www.cursodeexcel9.com Vamos lá pessoal, então vamos lá, planilha na tela. Fora a brincadeirinha do professor, né, de primo rico, primo pobre, tá pessoal? A gente vai explicar pra você aqui, ó, como que você faz uma planilha de rendimento falando de juros simples. Porque o que acontece, tem muita coisa aí na internet que a gente olha, pesquisa, fala, poxa, mas qual que é o certo? Porque você vê uma planilha de rendimento lá, mas o cara fala, pô, isso é tesouro selic, isso é poupança, isso é financiamento, cara, a gente fica perdido. E aqui eu vou falar pra você de juros simples, que é a coisa mais fácil de se entender. E o juros simples a gente trabalha com algumas aplicações, ok? E a gente vai explicar pra vocês aqui como que você pode, por exemplo, ter a ideia do rendimento em uma aplicação financeira lidando com juros simples, tá bom? Vamos fazer aqui uma demonstração pra você. Olha só, nós temos aqui o período. Eu fiz aqui, ó, 12 meses, ok? Deixa eu encolher aqui, ó. Pra aumentar um pouquinho mais o zoom pra você acompanhar comigo a linha de raciocínio dessa planilha que eu vou te ensinar a fazer passo a passo. Nós temos aqui, ó, 12 meses, ok? E antes dos 12 meses eu fui lá e fiz um depósito de 100 reais, isso mesmo. Depositei 100. Aí o que acontece? Esse 100, né, pessoa que foi depositada, eu vou depositar mais 100, isso mesmo. Então depositei mais 100. Quanto que rendeu de juros? 1. 1? Aqui tá multiplicando por 1, né? Tá errado. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou multiplicar por esse valor aqui, ó. Vamos travar ele que não tá certo. Vamos lá, ó. Ó lá, prontinho. Vamos lá, clica duas vezes. Agora tá certinho. Pronto. Então o que acontece? Ele vai tá calculando, ó, quanto que é esse 0,59 ao mês desse valor aqui do saldo, tá bom? Aí o que acontece? Calculou, deu quanto? 200,59 é o valor que a gente tem em saldo agora. É o novo saldo que a gente tem na aplicação. Esse saldo, o que vai acontecer? Vai ser agora lançado no próximo mês, 200. Mas vai receber mais 100. Só que esse 100 não recebe o rendimento agora. Esse valor de juros é sobre o valor do saldo no mês, que no caso é 200,59. Tem aquele período de 30 dias que ele tem que render. Sempre que ele for agora realizar esse tipo de procedimento de cálculo, ele vai sempre fazer o quê? Calcula os juros pra depois agregar aquele valor que foi depositado, tá bom? E aqui a gente tem, ó, olha só, se a gente estivesse depositando 100 reais, tá bom? Começamos no mês de dezembro, ah, vou depositar meus 100 reais. Perfeito. Começou janeiro com 100, aí, ó, vai render agora, ó, 59 centavos, você tem 200 reais e 59 centavos, tá bom? E aí você ganhou 59 centavos aqui, ó, lindo e maravilhoso, você vai depositar e ao término você vai ter um saldo de 1.347,03. Se você tivesse pegado 100 reais, com certeza você teria 1.300 reais, né? Então esses 47,03 é o que rendeu de juros a cada mês sobre o saldo atual do mês, tá bom? Mas como que a gente vai fazer isso agora? Vamos falar de Excel agora, na prática, como que você monta uma planilha dessas pra você começar a fazer as suas simulações financeiras? Como que você faz uma planilha, por exemplo, de rendimento trabalhando com juros simples? Vamos entender? Olha só, vou pegar agora aqui, pessoal, uma planilhinha, vou fazer a cópia, ok? Eu vou apagar essas informações que a gente tem aqui, então você vai montar uma tabelinha linda e maravilhosa, e você vai colocar aqui, ó, depositei, ó, 100 reais, ok? O que que acontece no saldo? E o saldo, o que que é, ó? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, aqui não tem juros, né? Vou colocar esse 100 aqui, vai ser a soma. Vou colocar a soma aqui, ó, soma disso tudo, pronto. Olha lá, vai somar, é 100. Então esse saldo aqui, ó, do mês 1, é o saldo que já tinha um valor depositado, no caso, 100 reais, tá bom? O que que acontece? Eu não vou depositar 100 reais, eu vou depositar 100 reais de novo. Só que agora eu quero saber quanto que rendeu de juros. Pra saber quanto que rendeu de juros, você faz igual, pega o 100, vezes esse valor aqui, ó. E esse valor você vai travar ele com F4 aí no teclado, colocando cifrãozinho, pra travar a linha e travar a coluna. Ao fazer isso, o que que você fez? Você descobriu, 0,59% é 59 centavos. Nossa, rendeu 59 centavos. Mas rendeu alguma coisa, era melhor que não tivesse... Não, dá pra comprar o que? Duas balas? Três balas? Bem no valor da bala, né, professor? Olha lá. Aí você faz igual, soma, olha só, seleciona aqui, ó. Dá um Enter. Você tem quanto agora? 200 reais e 59 centavos. Agora, olha que interessante. Vamos lá, ó. Isso daqui, pessoal, olha só, não é igual aquilo lá? Se eu clicar e arrastar, ele não vai preencher a sequência? Olha só. Ele vai fazer o preenchimento da sequência. No mês dois, eu já tô com 200 reais e 59 centavos. Aqui, ó, é uma fórmula de cálculo, ok? Se eu clicar e arrastar, ele já vai estar calculando, tudo bem? Então, ó, cliquei e arrastei, calculou. Se eu verificar, ó, tá pegando esse valor, multiplicando por aquele valor lá, tudo bem? Se a gente clicar e arrastar aqui, ó, olha só. Eu vou ter o meu valor agora, mês a mês, sendo aplicado. Detalhe, aqui eu não depositei mais nada. Então, quer dizer o quê? Se eu tivesse depositado 100, depois mais 100, ao final de um ano, teria o quê? 214 reais, tá? Aí o que você, o interessante é o quê? Nessa coluna de depósito, você deposita quanto que você deseja, ó. 100, 100, 100, olha só. Aí fica a tua planilhinha, ó, olha só que bacana. Isso trabalhando com juros simples, tá bom? E o que é interessante aqui, ó, se você colocar aqui, ó, 150, ficar 200, 300, conforme você lança esses novos valores, ele sempre vai agregando, calculando o valor dos juros e agregando no valor do saldo. Simples assim, tá bom? Então esse é o processo de você fazer um cálculo, né, pessoal, de juros simples. Juros compostos já é uma outra coisa, é de um pouquinho diferente. E você tem aplicações que trabalham com juros compostos, ok? Então aqui hoje eu mostrei pra você como que você faz uma planilha de rendimento utilizando juros simples no Excel. Passo a passo pra você entender. Então comece a montar as tuas planilhas e começar a fazer essas pequenas simulações financeiras pra você entender aí um pouquinho de como fazer uma planilha de rendimento no Excel. Se você quer aprender Excel de verdade, eu deixo o convite aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Venha conhecer nossa formação, venha aprender Excel de verdade. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!